Tô 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 Começà, Tô Começà, Tô Começà, Tô Começà, Pushà o Fenômeno Quem tem mulher pra campo bem A pão na vinha desce de pata Desce de pata Desce de pata Turpa 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 vinha desce de pata Desce de pata Estou botando nela, estou botando nela Vejo a catucaga no barraco da favela Estou botando nela, estou botando nela Vejo a catucaga no barraco da favela